Cinco meses já passaram desde que esta gerente de banco ficou uma manhã inteira sob a mira das armas de uma quadrilha de assaltantes. Foi abordada logo que chegou ao trabalho. Hoje ela tenta superar o trauma com terapia e paciência. Este psicólogo cuida de profissionais expostos a situações de risco e diz que cada um reage de maneira diferente a um episódio de violência. Mas voltar à vida normal depois de uma situação traumática como um assalto pode trazer graus diferentes de sofrimento. Você pega um indivíduo que sofreu o mesmo trauma que o outro e ele desenvolve sintomas de estresse pós-traumático e o outro não desenvolve. Normalmente isso tem relação com a história de vida da pessoa, com o contexto em que isso está acontecendo. Um sujeito que está passando por problemas, por exemplo, de estresse no trabalho, estresse no âmbito familiar, obviamente que essa pessoa tem a tendência maior a desenvolver algum tipo de trauma. Na Bahia, em 2012, já são mais de 100 assaltos a bancos, 82 no interior e 20 na capital. Um aumento de 42% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o presidente do Sindicato dos Bancários, os bandidos têm aproveitado o que ele classifica como descaso dos bancos, com ações mais efetivas para garantir a segurança de funcionários e clientes das agências. Para se ter uma ideia, os bancos tiveram, nesse último ano, em torno de mais de 50 bilhões de reais em lucro e investiu 2 bilhões e 600 bilhões nessa segurança. Mas essa segurança que foi investida foi mais voltada para as tesourarias, para o cifrão, não voltada para a clientela e para o bancário. Só no primeiro semestre deste ano, 27 pessoas morreram em assaltos a banco no Brasil. E mais da metade destas tragédias urbanas atingiu clientes que saíam de agências bancárias. Foram 14 assassinatos no que a polícia costuma chamar de saidinha bancária. E a cada novo caso registrado pela polícia, aumenta a sensação de insegurança de quem precisa usar o serviço prestado pelos bancos. Você se sente seguro ao entrar no banco e sair? Eu acredito que não, principalmente nos caixas eletrônicos. Não tem segurança nenhuma. Hoje a insegurança está muito grande. Mas hoje a gente vai no caixa eletrônico e fica assustado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.